Todos temos um lado ultra-suave. Para acabar com os cabelos secos e sem brilho, as mamães escolheram a riqueza do óleo de oliveira, o brilho de limão do novo ultra-suave dos laboratórios Garnier. Um brilho que se sente, uma suavidade extrema. Novo ultra-suave óleo de oliveira e limão dos laboratórios Garnier.